Cada novo traço no caderno representa um passo rumo ao recomeço. Luciana Abata Tim tem 54 anos e decidiu que teria uma vida nova aprendendo a ler e a escrever. Ela procurou uma escola de idiomas da cidade, onde começou a reescrever a sua história. As aulas acontecem duas vezes por semana, às segundas e quartas-feiras, e o aprendizado começa aos poucos, com o alfabeto, as sílabas, frases e a leitura. Dona Luciana revela que o incentivo para buscar o aprendizado veio de Deus e de uma pessoa muito especial em sua vida. Em primeiro lugar eu agradeço a Deus, a Fabiane, e eu quero estudar e aprender, porque eu não sei ler e escrever, e eu não sou rica, eu sou pobre, eu não tenho nada. Eu só gosto de estar livre, feliz, eu amo estudar. Quando criança, Luciana precisou deixar a escola muito cedo, estudando apenas até o segundo ano. Ainda menina, ela teve que começar a trabalhar para ajudar a trazer dinheiro para a casa onde vivia com a família adotiva. Ao longo da vida, teve que continuar trabalhando para sustentar também os dois filhos, Daniela e Reinaldo, e somente há um mês conseguiu realizar o sonho de voltar a estudar. Os filhos também servem como motivação para a Luciana e um dos trabalhos feitos em sala foi especial. Ela escreveu duas cartas, uma para cada um dos filhos, mostrando o quanto já progrediu. A primeira frase escrita por Luciana reflete bem o momento que ela vive. Eu quero ser livre, feliz e nunca é tarde para recomeçar. Eu estou adorando, eu tenho uma professora linda, eu gosto, eu adoro, eu adoro isso, a escola aqui. E o que a senhora faz na mente nas aulas? A senhora escreve frases, a senhora lê? Escrevo frases, às vezes eu leio, então às vezes eu não consigo, daí eu peço para ela me ajudar até que eu vou aprendendo. Eu adoro isso. 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 Obrigado.